Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida, pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem quatro novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. O ano de 2022 foi especial. Chegamos à edição 100 do Conversa Coach e por aqui passaram autoridades, pessoas que sabem o que estão fazendo e falando e foi muito contributivo, eu tenho certeza disso. Para comemorar, nós preparamos este programa de hoje especial, compartilhar aqui com você um pouquinho do melhor que aconteceu neste ano que está terminando e, aliás, feliz ano novo a todos antecipadamente e vamos conferir como preparamos isso para você. Música Um oferecimento Unimed Teresina, CRA Piauí, Conselho Regional de Administração e RR Contas Crescer não é tanto o negócio mais, o foco tão. Porém, o foco agora deve ser plantação, ou seja, entregar cada vez com excelência, melhorar o atendimento, melhorar a estrutura, como você muito bem fala. E quando a gente fala dessa plantação, o que você acredita que deve ser muito bem plantado neste ano para que se consiga ter os resultados de excelência que você já vem tendo? Bom, os desafios são cada vez maiores. Nós temos um mercado que ele empobreceu, temos muitas pessoas que tiveram desemprego, mas o item saúde é um item que, nesta cadeia, nesta pirâmide, ele se mantém sempre no topo. Mas para que o cliente enxergue o valor e ele perceba que, entre o plano de saúde e outro item que ele precise cortar, ele precisa ter a sua experiência realizada. Então, o grande desafio do plano de saúde, o plano da Unimed, é realmente transformar isto como o pilar central. Fazer com que todos os clientes, efetivamente, usando ou não usando, percebam valor nesta entrega que a Unimed faz. E na medida em que a gente enxerga a experiência do cliente, nós conseguimos fazer essa entrega. Ou seja, é ouvindo o cliente, entendendo as suas necessidades, que a gente consegue fazer uma entrega. E veja que a Unimed tem um desafio ainda maior. Porque quando a gente fala cliente, nós estamos falando do colaborador, nós estamos falando do sócio, que é o cooperado médico, e nós estamos falando do cliente que adquiriu o plano de saúde. Que pode ser o colaborador, que pode ser o médico, e todas as demais pessoas que adquirem o plano. Então, é viver realmente a experiência de cada uma dessas pessoas, dessas personas, para que a gente possa, então, oferecer o melhor resultado para esse cliente. Nós iniciamos, e é uma bandeira do C.R.A. Piauí, da nossa gestão, trabalhar a proteção, a legalidade dos profissionais de administração. Não só do Piauí, mas de todo o país. E aí, iniciamos com duas articulações fortes, através de representantes do nosso Estado, no Senado e no Congresso. Foram duas articulações importantes, onde nós demos um pontapé inicial para a nossa Lei Nacional do Administrador. Nossa Lei, Alencar, é de 1965. Então, é uma lei caduca, que precisa de atualizações. Precisa proteger as novas categorias formadas, a nova abrangência e a nova composição para a atribuição do administrador. Então, nós estamos puxando essa pauta a nível nacional, envolvendo, inclusive, os presidentes dos demais conceitos regionais de administração. Além dessa pauta da Lei Nacional do Administrador, nós atuamos também com as sessões solenes. Desde o início da nossa gestão, em 2019, nós temos intensificado essas sessões solenes. Antigamente, só faziam uma sessão solene, só realizavam uma sessão solene na Assembleia Legislativa. Hoje, não. Hoje, nós fazemos, além da Assembleia, nós fazemos junto aos nossos representantes, que hoje temos 10 representantes, e desses 10, já fizemos em 6 agora, e agora no mês de setembro. Como, por exemplo, Floriano, São Amundonato, Periperi, Campo Maior e outras cidades. Quer dizer, por que da sessão solene? Para fortalecer esse elo, esse vínculo do profissional de administração, quer dizer, seja ele técnico, bacharel ou tecnólogo, junto à gestão pública, principalmente à gestão pública, ou junto às empresas privadas daqueles municípios onde a gente realizou as sessões solenes. Fizemos também os dois eventos, conforme você citou, o seminário de administração, o segundo seminário de administração, lá de São Amundonato, né? Você, inclusive, foi um dos palestrantes, né? Os palestrantes, né? Foi um evento extraordinário, a conexão muito forte com os administradores daquele lugar. Aliás, um forte abraço ao São Raimundo Donato, né? Você viu o quanto foi importante para aquela região, né? Quer dizer, era uma região que não era assistida e passou a ser assistida na nossa gestão, né? Além do seminário de administração, o segundo seminário de administração de São Amundonato, nós fizemos também o nosso 17º ENAP, quer dizer, o 17º Encontro de Administradores do Piauí. Um evento tradicionalíssimo, onde nós trazemos sempre palestrantes de nível nacional, inclusive, muitas vezes, com currículos irreconhecidos até internacionalmente. Esse é o capricho que a gente deu de presente para os profissionais de administração. E você, para mim e para outras pessoas que te conhecem, quem não conhece está conhecendo agora, você é referência em gestão de pessoas. Eu tive uma boa, ótima experiência em trabalhar com você e sei o quanto você consegue aplicar isso nos teus negócios. E o meu desejo aqui é que a gente consiga transmitir isso aqui para mais pessoas, tá? Tudo bem. Eu quero começar te perguntando qual a importância das pessoas nos negócios. Olha, eu acredito que não existe um sucesso em qualquer negócio que seja se não existir essa preocupação com as pessoas. E isso eu falo por experiência própria, né? Eu e meu esposo, quando a gente chegou no Piauí, em 94, para montar nossa primeira empresa, eu era uma estudante ainda. Nunca tinha trabalhado em lugar nenhum. Mas sempre fui uma pessoa que primei muito pela informação, pelo conhecimento. E a primeira coisa, mesmo sem nunca ter trabalhado, que eu peguei para mim na empresa foi exatamente a parte de seleção de pessoas, o perfil, como era que ia ser o perfil de cada colaborador, de cada área. Então, realmente, isso para nós, para o nosso negócio, fez muita diferença. Porque é importantíssimo. Não adianta você ter... Eu vejo, às vezes, empresários que montam uma empresa muito bonita, espaço físico, tem tecnologias avançadíssimas, mas eles não se preocupam muito com a parte de gestão de pessoas. Então, termina que isso fica frágil. E começando até da própria liderança. Eu gosto muito de falar de liderança também. Que é isso que eu acho que faz também muita diferença. Um líder que ele não gosta de gente, que ele não quer entender de gente, e que ele não procura se conhecer em primeiro lugar, ele não vai levar essa equipe para lugar nenhum. Então, quando eu vim para cá, eu era uma estudante. Então, não consegui transferir meu curso, tive que fazer novo vestibular e fui para a administração. Então, lá foi muito interessante, porque eu fazia da Discar o laboratório. Eu ia lá e estudava como fazer seleção, como ver o melhor perfil para determinada função, como gerenciar recursos, como a parte de logística, tudo que eu ia aprendendo, eu chegava lá e ia colocando, aplicando. Inclusive, na época, eu iniciei um projeto lá de estagiários. Que esse projeto foi muito legal, porque ele deu excelentes frutos. Desse projeto de estagiários, a gente conseguiu permanecer com algumas dessas pessoas. Inclusive, até hoje tem gente lá desse projeto. A Janilza, que é a gerente de vendas nossa, ela é fruto lá desse projeto de estagiários. A Janilza foi estagiária e é gerente até hoje. Foi estagiária, depois foi vendedora, supervisora e hoje é gerente. A gente teve a Thais, que você conheceu na época, que também foi estagiária, depois passou a ser supervisora de marketing. Então, assim, a gente tem várias boas práticas, que a gente ia tentando pegar a teoria, colocar na prática na empresa, ajustava, algumas coisas davam certo, outras não. Mas o fato é que conhecimento, ele precisa estar aliado à prática. Uma coisa, não existe um mais importante do que o outro. Um complementa o outro. O pequeno empresário, muitas vezes, ele coloca ali sua empresa e, lógico, às vezes ele não tem tanto conhecimento, mas chega uma hora que não adianta. Se ele não for buscar conhecimento, se ele não for buscar se preparar, se ele não for colocar pessoas que possam fazer aquilo que ele não sabe fazer dentro do negócio, esse negócio quebra. Então, eu digo por experiência própria, a nossa própria empresa, ela começou pequena e chegou uma hora que a gente... Não, agora a gente tem que estar chamando. É uma pessoa que entenda mais dessa área, outra que entende da outra. E assim a gente foi crescendo e dessa empresa nasceram outras duas, depois mais duas e agora está nascendo outra. Então, assim, a gente realmente entende que é o conhecimento teórico aliado à prática. Vamos trazer aqui três dicas para melhorar a vida financeira das pessoas. O que você nos diria? Bem, primeira coisa, gente, não se cresce sem ter controle. Se você não tiver controle, não sei... E o que é o controle? Isso é apenas uma planilha? Não, não é só isso. É você olhar para a planilha e saber aonde você está gastando. Então, a planilha vai servir muito para isso. Você coloca aqui os seus gastos, né? Eu até alinquei os três gastos com despesas previsíveis de valor fixo, despesas previsíveis de valor variado e despesas não previsíveis. As despesas previsíveis de valor fixo são todas aquelas despesas que você sabe que vai ocorrer e que o valor não se altera. As de valor variável já são aquelas. Por exemplo, depende do meu consumo. Energy Wheels. Combustível. Combustível depende do meu consumo. Então, se depende do meu consumo, eu tenho como baixar. Mas, Alencar, dessas três, a mais ruim das pessoas controlarem é as não previsíveis. É aquela saídinha que você não planejou, vai tomar aquele choco. Os teus amigos te convidam para comer uma pizza. Não parva no teu orçamento. Entendeu? É um presente de aniversário que você é pego de surpresa e vai ter que, em algum lugar, gastar. Essas são as despesas que mais acometem as finanças das pessoas. Tá. Então, para a gente continuar consumindo desse conteúdo, onde encontrar o Wilson nas redes sociais? O Wilson você vai encontrar em duas redes sociais. Tem a Multifinância, né? Que é arroba Multifinância, com o T mudo, e arroba WS, o Wilson Soares. E lá eu vou estar dando dicas financeiras poderosas. Legal, cara. Muito obrigado por tua vida. Para encerrar, eu queria que você desse uma tacada ali naquela câmera de novo. Basta aqui um pouquinho para não, sabe? Isso. Gente, se você está com um problema nas suas finanças, dá uma tacada e joga esses problemas nessas despesas para muito longe. Valeu, gente. É isso aí. Gente, a gente vai para um intervalo comercial e já voltamos rapidinho. Solucionar é resolver, é transformar necessidades em resultados positivos. O Grupo R. A Recontras tem o privilégio de possuir uma das 16 unidades na nossa querida Teresina Piauí. Já são mais de 25 anos no mercado, realizando um trabalho de excelência. Somos o primeiro grupo contábil do Piauí a obter a certificação de gestão de qualidade ISO 9001. Agende hoje mesmo um atendimento conosco e saiba como poderemos ajudar o seu negócio. Rua Tomastágera 1081 Jockey, RR Contas. A parceria certa para você e sua empresa. Então, que maravilha rever essas cenas, rever essas conversas. Espero que você esteja gostando. Vamos ver um pouquinho mais. Vamos nessa. Essa ideia de que o empreendedor enxerga realmente coisas que outros não enxergam. Por exemplo, olha lá em casa, se a gente colocar uma franquia da marca tal na cidade, aí você pode dizer, não, cara, isso não dá certo. Mas eu estou enxergando, isso vai dar certo. Assim, é uma percepção, uma sensibilidade e uma intuição que perpassa qualquer método. Por isso que você... Alguns especialistas falam de obstinação, sabe? Existe, inclusive, um estudo que trata disso. Ou seja, como é que pessoas no mundo inteiro tiveram sucesso com negócios extraordinários que são escalados que são escalados no mundo inteiro, mas não passaram por método nem faculdade, isso é chamado de effectuation. Existe uma autora desse método que ela é indiana, se chama Sarah Sarasvash. Ela conseguiu ir bem a fundo para provar o seguinte, o empreendedorismo é comportamental e não exige determinadas técnicas para que você enxergue ou tenha intuição ou crie negócio a partir do seu parâmetro de sensibilidade. Então, por isso que a gente pensa o seguinte... É obsessão mesmo. Aí você imagina quantos grandes empreendedores brasileiros que mal têm o ensino médio e são grandes empreendedores brasileiros. E o cara é obcecado no que faz e faz com maestria porque ele aprendeu todos os detalhes. E outra coisa, você tem um acrônimo aqui, o C-H-O-Q-U-R. Fala para a gente o que significa o acrônimo. Aí, vamos lá. Quando eu escutei choque de gestão e vi esquizofrênios fazendo tratamento de choque na época que ainda era permitido, hoje não é mais, me veio esse nome que estava muito presente na minha cabeça. Então, eu preciso... Eu, como metódico que sou, pensei, o meu passo a passo como empreendedor, como consultor, como professor pode ser um passo a passo com base em uma sigla. que quer dizer C de conhecimento, H de habilidade, O de operacionalidade, Q de quanta qualidade, U de uniformidade e E de efetividade. Metódico, metodicidade pura. Ou seja, e é um formato cíclico que diz o seguinte, conheça o mercado, primeiro, C de conhecimento. Ah, Marcos, mas você quer dizer que eu só posso empreender num mercado em que eu já faço parte, ou seja, eu sou médico, só posso empreender abrindo uma clínica? Não. Você é médico e pode empreender abrindo uma clínica, abrindo um restaurante, assim como eu não sou médico e posso abrir uma clínica e colocar médicos para trabalhar. O que importa é eu conhecer o mercado. Eu costumo dizer que você tem que ser um insider e um outsider. Insider por quê? Esteja por dentro do mercado. Estude. mas seja um outsider por quê? Não se limite àquele estudo. Saia da casinha, saia do seu negócio, saia do seu escritório, vai para a rua, conheça o mercado. Aí depois você passa a ter habilidades de relacionamento. Já que eu conheço o mercado, com o que eu tenho que me relacionar? Quem é meu fornecedor, quem é meu cliente, quem é meu parceiro? Então, que habilidade é que eu tenho que ter para me aproximar de quem vai me trazer uma curva de aprendizagem melhor na hora que eu vou montar meu negócio? Perfeitamente. Aí depois que eu defino isso, eu vou operacionalizar, eu vou desenhar. E aí eu trago isso mesmo no sentido de uma metodologia ativa. Bora desenhar. Qual vai ser meu passo a passo? Aí você tem o C, o H e o O. O Q, talvez seja uma parte complicada, porque o Q é de quanta qualidade, é a parte de investimento. Se tem uma coisa que a gente tem que entender, é de investimento para montar um negócio. Então, esses recursos, os recursos que eu tenho à minha disposição, qual o recurso que vai me render, qual o recurso que vai me prender, qual o recurso que vai fazer minha empresa ser criada e que tipo de recurso vai fazer minha empresa ser destruída. Então, eu tenho que ter uma apreciação do que eu chamo de quanta qualidade, ou seja, quanto eu vou precisar para ter o mínimo de qualidade possível. O U é o de uniformidade. Uniformidade de quê? Eu trouxe para cá uma seleção de metodologias que trabalham com estratégia. Então, você tem o Lean Startup, a estratégia do Oceano Azul. E aí, eu criei uma uniformização dos processos de criação de estratégia. E por fim, a efetividade, que é o seguinte, é a entrega do valor, é aquilo que o cliente vê, é o porquê que eu vou a um determinado restaurante, é pelo preço, é pelo ar-condicionado, é pelo atendimento. Cada um de nós vai ter um valor que a gente vai perceber. e esse valor ele vem gerado pela motivação. E como motivação você sabe muito bem que é interno, eu posso receber estímulos externos, mas o que me motiva a consumir na tua empresa é aquilo que eu percebo de valor. Será que algumas marcas, algumas empresas não estão confundindo muito o papel de fazer propaganda? Você falou para mim nos bastidores sobre, além de cá, tem pessoas que estão pagando para não consumir propaganda. Como é que é esse modelo de negócio para você poder trazer exemplos também? Então, show de bola, excelente pergunta. Ainda conectando sobre a marca tribal, que é o conceito hoje que eu estou trazendo para o mercado, porque existem linhas de brand, existem linhas de comunicação, mas o conceito tribal é uma coisa muito nova no mundo. Inclusive, os algoritmos do Google, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, os algoritmos do momento que ditam as regras do mercado, eles se baseiam nessas três coisas. Comportamento, interesse e traços de personalidade. que compõem uma identidade tribal. Então, cara, se eu vou entrar no game, por que não entrar no game como o algoritmo lê? O que tu faz no offline, na verdade, reflete o que acontece no digital hoje. Essa foi a grande mudança que a pandemia trouxe. Ou seja, as pessoas dizem assim, TV não funciona mais. Ah, não? E por que o TikTok está nela? Boa resposta. Boa curiosidade. Por quê? Pode ter certeza que eles têm mais inteligência que nós dois juntos. Eu vejo como complementar. Eu vejo que estar na TV traz autoridade para as marcas, traz um consolidado. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui na TV Band. Então, a Band tem toda uma tradição de emissora, de credibilidade. E aí, quando você comunica na rede social, mas que você tem a TV aberta dando suporte, fazendo cross-mídia que a gente chama. Exatamente. Você está em diferentes canais, mas você está ali seguindo, ali mostrando para o teu público o que você merece. Agora, tem que ter cuidado com essa quantidade, não é isso? Exatamente. Aí, voltando ainda, tipo, nós estamos numa era que as pessoas estão pagando para não ver publicidade. Isso. E esse é o grande desafio das marcas. E aí, é onde entra o conceito tribal, mais uma vez. Por quê? Porque não é o jogo daquilo que você vende, é o jogo daquilo que você defende. Legal. O conceito tribal é o lançamento do seu produto. O conceito tribal, na verdade, não é uma coisa que o Luiz Vasconcelos criou. Eu estou trazendo para o mercado quesitos hoje da publicidade e do posicionamento de marca, principalmente a diferenciação de marca como elo principal para poder fazer uma marca ser notada no mercado e percebida. Porque não adianta só eu aparecer. se eu for literalmente ignorado, que é o que acontece hoje. As pessoas estão numa dinâmica tão grande que eu te perguntava, vem cá, quantas vezes tu passou por propagandas agora, antes de tu falar comigo aqui no teu Instagram? Diversas. Tu lembra de alguma? Não. Mas você viu. Sim. Aquilo foi contabilizado e foi debitado da conta de alguém. Alguém pagou. Se você passou três segundinhos ali, foi computado. a pessoa está pagando por aquilo. Agora, por que você não conectou? Ah, porque não me chamou atenção, porque... Não, é porque existe um quesito em você que está nessa tríade de traço da personalidade, comportamento e, eu vou dar um exemplo disso para ficar mais claro, e seu interesse. Por exemplo, me dá uma coisa que você gosta de fazer que não é trabalho. O que você mais faz na rede social? Ler. Ah, na rede social? Tá. Curioso. Não, você gosta de ler. Isso. Que tipo de leitura você gosta? Desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Tá. Se eu chego com alguma... Sei que você gosta disso. Então, o algoritmo já entendeu que você gosta disso. E ele pega essa tua informação com base no que tu curte, no que tu vê, até no que tu fala no WhatsApp. Eles morrem negando que não, mas sim. Tá? Um pouquinho de conspiração aqui, mas é verdade. Faz parte. Né? E... Por fato de você saber disso, você gosta de desenvolvimento pessoal, se eu chego com alguma mensagem que instigue alguma coisa no tipo desenvolvimento pessoal, vou dar uma aqui, é furada. Tu gosta disso. Tu vai parar ou não vai pra ver esse negócio? Vai te gerar o quê? Curiosidade. Curiosidade. Então, uma marca que ela entende sobre mistério, chama atenção. Se ela entende sobre movimento, chama atenção. Se ela entende sobre o mercado que ela atinge, chama atenção. e se ela entende o momento que ela tá tendo agora, também chama atenção. Mas a curiosidade é um elo importante pra fazer alguém parar pra te ver. Agora, pode ser um clickbait. O que é o clickbait? É aquela curiosidade que te chama pra atenção pra uma coisa e quando o cara vai lá, não tem nada a ver com aquilo. Não. Já que tu prendeu a atenção da pessoa, a tua narrativa tem que ser muito consolidada pra apontar não uma dica, esquece dica. Mas resolver o problema. uma orientação. As pessoas, já existe conteúdo pra tudo. Elas não estão atrás mais de conteúdo. Elas estão atrás de um líder. Elas estão atrás de alguém pra dizer assim, faça A, faça B. Você quer chegar onde? Quer chegar ali? Estão atrás de um coach. Pronto, essa é a real. As pessoas estão atrás de alguém pra dar uma direção pra elas. Se a marca entende isso e começa a dizer assim, Alencar, você quer ser essa pessoa do desenvolvimento pessoal, eu posso te ajudar. Eu sou a pessoa que pode te ajudar. O caminho que estão dizendo pra você é esse. Mas existe esse outro caminho que eu posso te conduzir nele. Paulo, algumas pessoas podem ter dúvidas sobre, poxa, mas quer dizer que se algo aconteceu na minha vida foi porque eu provoquei. Por que você defende isso, inclusive tecnicamente, com estudos, com estudos, eu defendo isso tecnicamente, eu defendo isso quanticamente, na física quântica, eu defendo isso espiritualmente, eu posso dar uma explicação pra questões racionais, emocionais, pra questões quânticas e espirituais. Espiritual, a Bíblia diz assim, de Deus não se zomba, o que você plantou, isso sim você vai colher. Então nós estamos a todo instante plantando algo, bom ou ruim, mas nós estamos plantando. Eu fiz algo, eu tô plantando, eu deixei de fazer, eu tô plantando. Eu trabalhei bem, eu tô plantando, eu trabalhei mal, eu tô plantando. Passei o dia deitado na cama, eu tô plantando. Passei o dia trabalhando e produzindo, eu tô plantando. Então eu posso escolher o que eu vou plantar, mas a colheita não é a minha escolha, eu vou colher o que eu plantei. Então, só que as pessoas pensam o que elas estão plantando, o que elas fizeram e o que elas deixaram de fazer, não. Mas eu planto também a qualidade dos meus pensamentos. Qual é o pensamento que tá na minha mente hoje? Quais são os pensamentos que estão gravitando na minha mente? Eu vou colher amanhã o que eu tô pensando hoje. Paulo, só pra concluir, ainda fiquei numa dúvida sobre o tema da autorresponsabilidade. Por que que a gente tem que cada vez mais olhar pra dentro e assumir o papel, o verdadeiro papel de nossas vidas como reais protagonistas da nossa história? Olha bem, é a verdade. Quando eu reconheço, tem uma frase, diz assim, a pessoa que consegue perder uma corrida sem justificar, esse é um grande vencedor. a próxima corrida ele vence. Então, imagina, cada revés que eu tenho na vida, cada problema, em vez de assumir, trazer a verdade, luz. Eu não me preparei, eu errei, eu me distraí, eu não me dediquei, e eu disse, não, foi o vizinho, foi a água que acabou, foi a chuva, a tempestade, foi o presidente. Eu nunca vou trazer luz, verdade. Então, o que acontece? Uma pessoa que não é autorresponsável, necessariamente ela mente, ela encobre, ela sufisma, ela disfarça os motivos dos seus baixos resultados. Amigo, e o que é mais fácil? Eu disfarçar e justificar meus resultados ruins? Ou eu me empenhar, me capacitar, me preparar e enfrentar de novo? É muito mais fácil a mentira. A mentira é muito saborosa, a mentira é doce, a mentira é apetitosa, a mentira é agradável, a mentira é disso que você quer ouvir. Isso é muito mais fácil. Uma mãe, em vez de dizer eu tenho sido relapsa com meu filho, e chorando, porque a verdade dói, eu não tenho sido uma mãe presente, eu estou largando meu filho no celular, no YouTube, quem está querendo meu filho são esses youtubers, não eu, porque para mim é como deixar ele lá no canto enquanto eu vou fazer o que eu quero fazer. Então, isso é a verdade. E por isso meu filho não está bem no colégio, por isso meu filho está desobediente, por isso meu filho está extremamente desatento. Mas que mãe ou pai está disposto a falar essa verdade? é mais fácil dizer que é a crise, foi a pandemia, não, mas quando a pessoa traz verdade, traz autorresponsabilidade, ela traz luz e agora ela só tem uma escolha, eu vou continuar errando ou vou mudar já que eu trouxe luz, eu trouxe a verdade? Eu sei qual é a verdade, as pessoas sabem qual é a verdade, não dá mais para estar no engano e no erro, porque eu trouxe luz e verdade e aí faz com que as pessoas mudem. Todo autorresponsável vive na luz da verdade e ele muda. O que encobre seus erros, suas falhas, seus resultados, mentindo, sufismando, encobrindo, botando embaixo do tapete, ele repete os mesmos pequenos e os mesmos grandes erros a vida inteira. Imagina uma pessoa condenada repetir seus erros, seus baixos resultados a vida inteira, porque é covarde o suficiente para não trazer luz aos seus insucessos. Inclusive o Paulo Vieira fala isso em todas as áreas da vida, para quem é empreendedor que nos acompanha aqui, administradores, médicos, para quem é empresário, para cuidar dos seus negócios com alta responsabilidade, mas também para a vida pessoal como os exemplos que o Paulo nos trouxe aqui. Cara, gratidão imensa por tua presença, tá? A gente, nós nos sentimos muito honrados porque o Paulo acolheu o projeto desde a primeira entrevista, porque você pode conferir no nosso canal do YouTube e sempre que ele vem aqui é o Piauí e a gente pede para ter esse momento aqui até para a gente compartilhar de conhecimento com você neste domingo e que fique tudo mais agradável, mas também muito claro, porque quem sabe onde quer não pega qualquer caminho, não é isso, Paulo? É, exatamente. Então, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para o nosso público. Então, assim, o que eu vou dizer para você, você que é empresário, você que é um profissional liberal, você que é um executivo, você que tem uma carreira que deslumbra crescer, traga a autorresponsabilidade para você, mas traga de verdade. Errou, assuma seus erros. Não geriu bem, ó, minha empresa está mal porque eu não geri, eu gastei errado, não trouxe conhecimento, não trouxe ferramentas para a minha empresa. Assuma a verdade. É porque eu só fiz o que eu gostava, não dediquei tempo à parte contábil, à parte financeira, eu larguei isso na mão dos outros. Quando você traz luz, você está sendo autorresponsável e a autorresponsabilidade, ela quebra as cadeias e te faz mudar e ser uma pessoa melhor. Então, seja bem-vindo ao mundo desagradável muitas vezes da autorresponsabilidade. E é com essa clareza de ideias que a gente vai ficando por aqui. Espero que você continue consumindo o nosso conteúdo no nosso Instagram, arroba Conversa Coach e também no nosso canal do YouTube, Conversa Coach, tudo junto. Domingo que vem tem muito mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oferecimento Unimed Teresina C.R.A. Piauí Conselho Regional de Administração IRR Contas Proteger em todos os momentos faz parte da essência de quem cuida, pois quando a gente ama, a gente sabe que o melhor plano para as crianças é o do cuidado. E a Unimed Teresina tem quatro novos planos de saúde para cuidar com amor. Ligue 2107-8000 e escolha o ideal. Cuidar de você. Esse é o plano. Atravage impatiente. . . . . .